Música 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 E como você Eu vou dar emoção Essa boa distância Essa boa distância Atene, atene Só que eu fiz com a minha vida E que eu entrei a minha vida E que eu entrei a minha vida Ai, dei, dei, dei Ai, dei, dei, dei Ai, eu mato a ser E a nossa trope Vem na América De Colômbia, pedra e te vias Ai, eu mato a ser Ai, eu mato a ser Ai, eu mato a ser Vem na América De uma casa e da minha maraca Vem na América Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei Vem na América E a minha vida E a minha vida Ai, eu mato a ser A CIDADE NO BRASIL